Letra do nome, sobrenome ou apelido da pessoa que se arrependeu de ter te deixado. Vamos ver? Quais são as letras? Opção número 1 é o cristal vermelho. Opção número 2 é o cristal da cor azul. Pra você que escolheu o cristal da cor vermelho, a letra da pessoa que está arrependida de ter te deixado ou arrependido são a letra R, a letra J, a letra Y, a letra K, desculpa, a letra Q, a letra C e a letra U. Opção 2 é o cristal azul. A letra da pessoa que se arrependeu de ter te deixado são a letra G, a letra F, a letra D, a letra T, a letra V e a letra L. Do nome, sobrenome ou apelido. Participe da promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. WhatsApp é o 2198-655-6776.